Você conhece essa atriz aqui? Essa é a atriz sul-coreana mais sortuda que existe. Esta é Lee Cho-hee e em um único drama de 7 episódios apenas, ela beijou esses 7 caras aqui. Lee Jung-ki, Park Hee-jin, Ji-shang-yoo, Kim Jong-in, Ok Tae-yeon, Lee Jung-suk e Lee Min-ho. Essa mulher pode reclamar? Não pode. Reclamar de quê? Reclamar de quê?